As três faixas não contam nem como metade dos inúmeros títulos de beleza conquistados por Vanessa. A carreira, que já tem mais de 10 anos, é marcada pelo reconhecimento do talento da modelo, tanto na passarela quanto nas fotos. Fui descoberta aqui na cidade de Picos, aos 13 anos, pelo Gilvan Santana, e foi feito uma seletiva e a partir daí eu comecei a trabalhar fazendo comerciais, VTs, desfiles, várias lojas aqui em Picos. E depois disso foi um pulo. Levou cerca de um ano para que Vanessa começasse a acumular títulos de beleza. A proposta para se mudar para a capital veio através de um maquiador. E foi a partir daí que a carreira de Vanessa ganhou grande destaque. Fui me participar de concursos nacionais, internacionais. Cheguei a ir em Fortaleza, São Paulo, participar de seletivas. Mas, nesse tempo, acho que era nos anos de 2003, mais ou menos, era muito difícil a carreira de modelo para uma modelo negra. Então, assim, o que é que diziam para mim? Por eu ser negra, eu teria que ter a altura máxima, eu teria que ser mais alta, mais magra. Então, era bem difícil e bem complicado. Mas, eu tive e tenho uma carreira como modelo fantástica. Tive vários títulos. Eu fui Miss Piauí Latina em 2011, fui Miss Beleza Negra em 2010, do Nordeste. Também fui Rainha do Carnaval 2014 em Picos. Fui Garota Planeta Micarina. E são várias coisas. E participei de vários concursos, como Elite Model Look no Tempo, Riachuelo Mega Model. Mas, como nem tudo são flores, a história de Vanessa também teve um período obscuro marcado pela depressão. A doença fez com que a modelo desistisse do trabalho e da vida social. Eu trabalhando como modelo, eu trabalhava também como promotor em relações públicas em Teresina. Eu trabalhei com vários eventos, várias casas noturnas. E, após isso, eu tive um problema emocional, que é um problema depressivo. E eu comecei, assim, a ser aconselhada por terceiros que eu tinha que mudar, que eu já tinha me amostrado muito. Minha vida não era essa. Eu já tinha me formado. Hoje eu sou design de moda. E eu precisava mudar a minha vida. E eu fui me afogando nisso. Me afogando. Chegou um momento que eu só ia trabalhar, trabalhar. Eu trabalhava numa repartição pública. E eu esqueci quem eu era, esqueci da minha vida. E comecei a engordar, engordar, engordar. E fui engordando. Deixei de fazer os trabalhos. Fui largando minha vida profissional. Que eu gosto. Trabalhar como modelo é uma coisa que eu gosto, que eu amo. E caí nessa. Fiquei na depressão e eu não sabia disso. Eu estava vivendo achando que tudo para mim estava maravilhoso. Eu só consegui entender isso quando eu comecei a sentir falta. Quando eu comecei a chorar. E aí, a partir disso, eu engordei, assim, mais de 20 quilos. Eu engordei. E deixei tudo. Continuei estudando, fazendo algumas coisas. Mas eu cheguei a pensar que eu não era capaz. Eu estava no meu emprego, trabalhando. E para mim, ali, é o basta. Estou no meu emprego, trabalhando. E o resto eu não sou mais capaz. Eu não vou desenvolver. Eu não sou boa. Engordei. Através disso, desse problema que eu tive, eu perdi cabelo. Meu cabelo, assim, sempre foi black power imenso. E eu fiquei com o cabelo pouquinho. Caiu todo. Hoje em dia, eu uso mega ré e o cabelo está crescendo, o meu natural, né? E fiquei, assim, mais ou menos um ano e meio, dois anos nessa. E esqueci, deixei, abandonei minha carreira e ninguém sabe disso. Assim, muitas pessoas nem sabem que eu engordei ou o que foi que aconteceu comigo. Vanessa ganhou cerca de 20 quilos e as passarelas tiveram que ser deixadas de lado. A mãe foi a principal testemunha do período de decadência na vida da modelo. Sem perspectivas, Vanessa foi embora de Teresina e voltou para a casa dos pais. O que a senhora lembra dessa época que mais marca a senhora? O que mais marca para mim na época que ela estava muito gorda era quando eu via ela de calcinha e surteando. Aquela coisa horrível. A barriga, as pernas, coisa que era tudo torneado nela e eu estava vendo muito feio, muito gorda, muito exagerada. Cada vez que eu via aquilo ali nela, para mim era uma trauma, para mim. Eu fiquei sempre conversando com ela, sempre, sempre. E graças a Deus que ela conseguiu e vai conseguir mais ainda. Mas foi no aconchego do lar que Vanessa conseguiu estímulo para lutar contra a depressão e recomeçar sua vida. Uma dieta equilibrada e exercícios físicos ajudaram a modelo a perder 10 quilos. Perdi 10 quilos e disse, não, eu sou uma negra empoderada, sou uma negra de sucesso. Vanessa Vasconcelos não é essa para baixo. E aí estou seguindo minha vida e colocando tudo para frente, graças a Deus, e está tudo dando certo. E eu estou levando isso para a minha vida e para a minha profissão. Hoje em dia, Vanessa usa sua história para motivar outras mulheres. Os projetos para o futuro envolvem o mundo da moda como um instrumento para empoderar jovens modelos. Eu estou montando minha empresa aqui em Picos. Eu estou passando por uma reformulação da minha identidade visual, montando a minha empresa aqui em Picos. Eu sou formada em design de moda, pós-graduada em negócios e stylet de moda. Então, isso eu trabalho com marketing de moda, produção de eventos de moda, design de moda. E aqui em Picos eu pretendo desenvolver os projetos de trabalhar com modelos, trabalhar com produção de eventos de moda, lojas. Todo o reforço industrial e comercial da moda em Picos agora é Vanessa Vasconcelos. Com selos.